Mais uma viagem, Nene. Olá. Já tá aprendendo a falar espanhol. Olá. Eu sou muito péssimo. A gente ganhou uma viagem da galera do Viagem Entre Iguais. Quando eles souberam que a gente tava pra casar. Acho que vai ser incrível. Vamos a Hong Kong. México. E é isso, acompanhem com a gente. Agora a gente vai pegar o primeiro voo. Que é São Paulo. Frida del México. E... Vamos a... Às 9. Acordamos às 5 da manhã. Que desgrata. É horrível. Horrible. Vamos ler. Eu sinto amor, mas não falo espanhol. Fazer um cursinho de portunhol com você. Fluente. É dentro dela o sotaque. A hora. Eles falam que sou eu que duro. Eu tô acordado até agora. Eu vi hoje a mim. Olha a frente. É assim. É pior. É bonito. É bonito. Graças. Aaaaaah. 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 Aí no próximo story eu vou mostrar como é que fica. Aaaaaah. Aaaaaah. Aí ó. Agora ficou escurinho. Não é feitiçaria. É tecnologia. Gostou? Tô dormindo. Nove horas depois. Duas horas esperando no aeroporto. Mais duas horas e meia vindo aqui pra Cancun. Finalmente a gente chegou. Tá cansado neném? Que cabelo é esse? Você pegou emprestado Zacarias. Adorei que a decoração aqui do aeroporto já é toda natureza. Olha. Eu tô passado que a gente acabou de entrar no quarto. Olha. Bom, primeiro. O tamanho do quarto. E olha que coisa mais linda como eles deixaram a nossa cama. Aaaaaah. Aaaaaah. Que coisa mais linda. A gente não vai dormir na cama, tá? Olha, gente. Que box mais bonito. Olha, tudo de vidro, né? Que sugestivo. Uuuuh. Nossa, a gente não pode ficar um mês aqui? Nunca fui num lugar tão chique na minha vida. Meu Deus. Olha o resort da Breathless. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Até a praia, né? Olha. A gente não vai dormir em um pouco. Vamos lá. Olha que maravilhoso. A gente está no primeiro dia de passeio, com o pessoal da EIT Travel E a gente está indo, é a nossa primeira parada, Rio Secreto, que é mais ou menos uma meia horinha Rio Secreto e depois nós vamos para a praia O que você gostou mais do resort até agora? As comidas, você fica perdido com as comidas, tem muita coisa para comer As piscinas são diferentes, os drinks também, nossa minha cara está de carona, olha aí Box de chuveiro Box de chuveiro Box de chuveiro que é quase o tamanho da minha casa É, tem dois chuveiros Lá cabe uma mesa de jantar dentro do box Nós temos duas duchas A gente não vai poder filmar lá, mas ele vai tirar uma certinha É, vão tirar foto para a gente porque não pode levar equipamento para esses lugares Na verdade não pode levar nada E aí é isso O que é que isso? É isso Não pode ficar Acabou mais um passeio maravilhoso, vocês viram as fotos aí, né? E agora o Pedro tá acabando com esse ceviche, tá tão bom assim, né? Agora tá muito prato, agora ele tá comendo outro, com dois ovos e tal. Passeio, olha só que delicioso. É a segunda comida brasileira. Não. Isso aqui é frango com o molho deles, arroz, feijão. Isso aqui parece uma pamonha e é muito gostoso. Gente, aqui a gente tá experimentando um cacau que ele tá torrado aqui. Você tira da casca e come cacau puro. Hum, tá gostoso, né? Uhum, tá radinho. Ele é amargo. Pra quem gosta de amargo, lembra um pouco de café. Gente, tô muito passado que eu estiver aqui numa vendinha. Olha essa bebida. Se eu olhasse, eu ia falar, moço, tá estragado, ela tá com bicho. Não, o bicho é uma larva, sei lá, ela faz parte da bebida. É um bicho? Lusano. Lusano. Lusano? Lusano. Lusano. É um animal ou uma planta? Ah, ok. Não, mas esse animal, vai estar dentro da planta. Dentro da planta? Por que ele fica aqui? Tradição? Tradição. Mas muda o gosto? Vamos... As pessoas comem, sim? O nome dessa bebida é... Mescau. Gusano roxo. Ro... roxo? É mescau. Eu sinto a flor, pero não habla espanhol. Chama mescau, é isso aqui. E o Paulo, vai experimentar agora, porque eu não sou obrigado. Preparado? Agora é. É uma cachaça. Gostou? É bom. É bem forte. Que nem o Simba falou pro Timão e pro Pumba, quando experimentou os insetos lá na floresta. Pescoço mais gostoso. É isso aí! Agora a gente vai fazer o que, Paulo? Vamos para dos orros. Dos orros, que é um cenote. É isso? Tá doendo o olho, neném? O que foi pimenta no teu olho? É que eu cheguei com meus chips lá com pimenta. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, conhece esse ditado? Nossa! Ai... A gente tá comendo tanta coisa pimentada que, sei lá, voou pimenta nele de algum lugar. Qual dos três olhos que tá doendo? Ah, é... Ante, ontem você falou que era outro. Gente, é dentro de uma caverna? Eu não sabia. Uuuuh! É uma vantagem que, pelo menos, se você engole água, não é água salgada. Então, dá aquele espiro de máquina. E aqui, gente, o que é, Paulo? Isso aí é o ovo do alien. Gente, parece mesmo, né? Dá vontade. E aí, gente, eu não sabe o que é que é que é que é que é um caminho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.